Olá, sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis e coordenador nacional do G10 das favelas. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis, ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. Diante da situação que até o momento nenhum dos governos falou a palavra favela, nós estamos nos organizando para criar uma solução para Paraisópolis e que as favelas do Brasil podem se organizar da mesma forma. Como estamos fazendo? Nós estamos montando os comitês dos bairros. O que são os comitês dos bairros? O comitê dos bairros é mapear a comunidade. Aqui em Paraisópolis nós estamos mapeando a nossa comunidade e estamos identificando 420 líderes, 420 voluntários que vão cuidar cada um de 50 casas, ou seja, vamos cobrir os 21 mil domicílios de Paraisópolis e uma população de 100 mil habitantes. Em média, cada pessoa, cada líder vai cuidar de 250 a 300 pessoas. Esse líder nós estamos dando o nome de presidente de rua ou presidente da rua. O presidente da rua tem a responsabilidade de ajudar no processo de conscientização dessas 50 casas, de garantir que essas pessoas fiquem nas suas casas. Também é de responsabilidade do líder da rua, do presidente da rua, ajudar na entrega das doações, ajudar na entrega de mantimentos, de material de higiene, de tudo que for necessário para que essa família possa permanecer em casa. Também é de responsabilidade deste voluntário receber as informações com relação a qualquer situação de gravidade, de doença, alguma coisa, para que a gente possa levar essas pessoas ao médico ou qualquer coisa do tipo. Então, nós vamos nos conectar através da associação de moradores. Nós vamos ter diariamente duas vans que vão levar esses mantimentos para os locais. Ou seja, o líder da rua, Pasquale Galupi, vai esperar uma van que vai ter uma sirene. Nós vamos parar no ponto de encontro dele. Vamos distribuir, por exemplo, as marmistas daquelas 50 casas e a pessoa é responsável por essa distribuição e assim vai ser em todas as ruas. Nós estamos montando uma estrutura aqui de guerra, porque nós estamos entendendo que nós estamos sendo abandonados à própria sorte. Então, nós precisamos aqui de duas vans, nós precisamos de uma ambulância. O SAMU não chega em Paraisópolis e não chega na maioria das favelas. Então, quem vai socorrer as pessoas doentes aqui em Paraisópolis? Precisamos de uma ambulância que fique à disposição da nossa comunidade e, se o governo não disponibilizar, nós vamos ter que alugar ou comprar uma ambulância, estamos precisando disso. E também, nós estamos organizando espaços para abrigar as pessoas que, em uma eventualidade de não ter UTI e de não ter espaço nos hospitais e de não ter lugar para ficar, pelo menos nós queremos colocar um espaço de acolhimento. Como um hospital de campanha, mas não é um hospital, porque a gente não tem condição de ter um hospital. Mas nós queremos ter um espaço com colchão para as pessoas se acomodarem. Nós estamos construindo uma cozinha de impacto, precisamos dessa cozinha. Ou seja, nós estamos nos organizando através do comitê dos bairros, dos presidentes das ruas, criando uma conexão cada vez mais forte e uma rede de solidariedade entre a nossa comunidade para um proteger o outro. Também nós temos uma operadora de celular em Paraisópolis, a Paraisópolis Celular. E a Paraisópolis Celular vai distribuir chip para os moradores para facilitar a comunicação entre nós e também nós vamos conseguir mandar diretamente através de SMS informações sobre a nossa comunidade e os nossos desafios. Também estamos colocando carro de som passando na comunidade e estamos colocando faixa para conscientizar as pessoas. Nós esperamos que a sociedade no geral consiga nos ajudar, que a gente possa se tornar seres humanos melhores a partir disso, mas que principalmente que o governo crie uma política pública específica para favelas. Não dá para deixar as favelas à sua própria sorte. Tem política para salvar os bancos, tem política para salvar os shoppings, tem políticas para salvar o varejo e a palavra da favela até agora. Ninguém falou como salvar. Ninguém falou como salvar. Ninguém falou como salvar. Ninguém falou como salvar.